Começou no Kuduro, pode fazer até um outro estilo, mas leva sempre aquela veia kudurística, tá vendo? Por exemplo, eu tenho aqui uma pergunta que posso fazer, Odino. O Cabo Snoop é kudurista? Epá, no meu ponto de vista, é, né? Não é kudurista, olha, todo angolano... É com vocês, cungas, tem que aprender! Lógico, olha, todo angolano... Então o Cabo Snoop não é kudurista? Não. É canta rock? O Cabo Snoop não é kudurista. Os de Troia não são kuduristas. Porque a modernização, a modernização, o pessoal tem que ver... E eles são o quê? Onde eles estão nesse momento? Sim, eles são praticamente músicos que fazem outro estilo, que não importa até o que eles é, né? Porque eu falo de kudur, né? Não vou estar enaltecendo, são outros estilos que não tem nada a ver. Então acho que o Cabo Snoop canta rock. Não dá mais pra house, porque o Indec, o Indec, o Indec, aquele não é kudur, não. Modernização. Aliás, até eu fiquei um pouquinho triste com o meu xarau, Bruno M. Há tempos atrás, não sei, pra subir, o presidente de gasolina perguntou pra ele qual é o kudurista que trabalhou muito bem em 2016. Ele tá dizendo, é preto show. Olha, isso é uma confusão enorme. Ele é um kudurista que trabalhou muito. E todo o pessoal... Ali é o kudur, mas kudur, na nossa equipa tu não estás. Eu acho que tu, pra ser kudurista, ainda tá indo no banco, tem que se treinar muito, porque é muita velocidade aqui. Não é verdade, Bruno? Logicamente, ele não faz, não faz kuduro. Então, e nesse momento, o Bruno M. disse que ele é que tá a trabalhar, porque eu acho que o xarau, né, alguém que eu respeito muito, porque ele faz muito bem o kuduro, confundiu um pouquinho a modernização. O kuduro, as pessoas podem modernizar o kuduro, mas tem base, tem padrões, que nós, como kuduristas, gerações vindoras, né, temos que seguir. Então, não podemos nos dizer, o cabo-sinopo faz favor, não é kudurista. Tinha também um cabona aí, o Francis Boy, cantava também uma cena, mas o Prata já meteu-lhe consciente, não, também não é kudurista. Então, nós devemos saber o BPM do kuduro. Não, e o puto-prata, você disse que tinha o puto-prata. Não, o puto-prata também, não, o puto-prata também merecia ter um puxão de orelha a nossa conta, mas é como tudo, é aquilo que eu disse. Cada músico, né, deve fazer aquilo que bem entenderam. Começa no kuduro, é pá, e vai para o estilo, isso não é bom para o nosso estilo, não é verdade, mas é para cada pessoa é livre, porque, pá, estamos no mundo da música. Hoje eu tô vendo, o Dino tá fazendo sucesso, tá cantando muito bem com o Ray Loi, e amanhã o Dino fazer um semba, é básico, mas temos que ter aquela veia. Uma nova imagem de Sumo vai entrar na tua vida. Sumo, estás a sentir? Música 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 Diferente mesmo, eu faço um kuduro diferente, menos agressivo, puxo uma parte melódica e depois puxo uma outra parte agressiva. E quantos anos tem nesse mundo do kuduro? Música Música